Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do Youtube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor John O'Brien e o seu livro A Bailarina das Pernas Amarradas. John O'Brien mora em São Paulo, é formado em letras e sua escritora favorita é Ruth Handel. Já o seu livro chamado A Bailarina das Pernas Amarradas, Laura tem 28 anos e apesar de ser realizada profissionalmente, sente um fracasso em suas relações interpessoais, fato acentuado pelo seu transtorno de personalidade não tratado como deveria. Viciada em aplicativos de paquera, ela que se sente uma bailarina das pernas amarradas procura desesperadamente por uma salvação. Num dia, Laura conhece um homem que parece ser o grande amor da sua vida, mas que se revela algo muito diferente do que ela imaginou. A noveleta que mistura suspense e drama aborda o risco de devido a uma condição psicológica ultrajante embarcar em relações sem o mínimo de segurança e o quanto esse risco aumenta quando existe quem se aproveita da fragilidade de pessoas assim com o único objetivo de feri-las. E pra aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro A Bailarina das Pernas Amarradas. Abre aspas. Ao mesmo tempo que sou independente nos negócios, que durante a semana visto uma máscara de resiliência ao sair para trabalhar, sucumbo quando me aproximo de casa, os pés falseiam, tornam-me uma bailarina traumatizada de pernas amarradas e as mãos quase não são capazes de encaixar a chave na fechadura. Assim que entro, o meu mundo desmorona por completo. É uma peça que termina com o público desapontado. Fecha aspas. Com 45 avaliações positivas e 5 estrelas na Amazon, o e-book está à venda por R$ 3,50 e você também pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Vale ressaltar que essa não é a única publicação do autor que tem outros livros publicados. Entre eles, Cara Melancolia, Converse com seus demônios, O Menino e o Castelo de Cartas, Quando Eu Tinha 35, A Máscara da Morte e muito mais. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é John Underline O'Brien Underline Autor e o Facebook, Escritor John O'Brien. Muito bem, livro Falar do Escritor Comentado e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, seguem aqui as indicações do mês. Nossa primeira indicação é o IG no TikTok, autora Grazi Gonçalves. Com mais de 10 mil seguidores, o IG divulga livros através de resenha escrita e por vídeo, motivos para ler e muito mais. Siga pelo TikTok. A segunda indicação é o IG Joyce Vianas Underline. Seu livro divulgado através de resenha, reels, story e muito mais. Siga pelo Instagram. Nossa terceira indicação é o IG.da.história. Seu livro divulgado por resenha, avaliação na Amazon, espaço do autor e muito mais. Siga no Instagram. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Naume Livro.